Hoje falaremos de um caso não solucionado envolvendo um idol de K-pop super famoso na década de 90 que faleceu com 23 anos, um dia após o seu debut solo, em circunstâncias super estranhas. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Estamos comemorando o Akemi Wynn neste canal. Um mês inteiro de conteúdos relacionados a Halloween, crimes reais, histórias assustadoras, fantasias de Halloween de idols. Então cheque as minhas playlists depois desse vídeo. Meu Deus, meu café! Inclusive, cafezinho investigativo é o nome desse quadro. Hoje nós vamos juntar o tema de true crime, crimes reais, com o K-pop pra contar a história do Kim Soon-jae. Mas eu gostaria de deixar de aviso pra qualquer pessoa que seja mais sensível. Hoje nós falaremos de tópicos como assassinato e crimes reais, então se isso são coisas que você não quer saber, por favor assistam meus outros vídeos no canal. Kim Soon-jae foi um cantor, rapper, dançarino e modelo coreano, que debutou em 1993 com um dos seus melhores amigos, que se chama Lee Hyun-do. Os dois se juntaram, eles formavam uma dupla que se chamava Do... 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 Então os dois formavam uma dupla chamada Do, que era bem famosa na época, na primeira geração do K-pop, eles tinham vários fãs. Até hoje o Do é conhecido como um dos primeiros grupos a incorporar o gênero do hip-hop dentro do gênero K-pop. Que né, hoje em dia quase todos os grupos tem uma inspiração aí do rap, do hip-hop, em quase todas as músicas. Então eles foram assim, pioneiros do conceito. Apesar do sucesso do grupo, em 1995, depois de dois anos do debut, o grupo anunciou um hiatus porque os dois integrantes queriam seguir uma carreira solo. Eu acho que nessa época ainda não tinha o conceito de debutar solo, fazer projeto solo e ainda tá dentro do grupo, entendeu? Então em novembro do mesmo ano, o Kim Sun-jae, ele debutou solo com o single As I Told You, que vocês devem ter escutado se vocês forem ARMY, porque o BTS fez um cover dessa música em 2016. O debut dele aconteceu no dia 19 de novembro de 1995. E no dia 20 de novembro de 1995, apenas um dia depois do seu debut solo, o Kim Sun-jae foi infelizmente encontrado sem vida no seu quarto de hotel pelo seu manager. A notícia se espalhou pro público e, assim, foi um choque pra todo mundo, obviamente. E no começo, as pessoas acreditaram que ele tinha morrido de uma parada cardíaca súbita por causa do estresse do trabalho, que aparentemente é uma coisa que acontecia com muita frequência. Só que, quando fizeram uma autópsia no corpo, encontraram 28 marcas de seringa no braço direito dele. Depois disso, o público começou a especular que talvez ele tivesse sofrido de uma overdose, que ele estivesse usando drogas. Só que, ao fazer o teste de toxicologia no corpo, o Instituto Nacional de Investigação Científica disse ter encontrado traços de uma substância usada pra fazer anestesia em animais. Então, assim, isso só aumentou a especulação de que se tratava de um assassinato e não de uma overdose ou causas naturais. Ainda mais, gente, porque, aparentemente, o Kim Sun-jae era destro. E, como as marcas foram encontradas no braço direito, não seria natural que ele mesmo tivesse injetado. Ele teria injetado no seu braço esquerdo. Então, isso ficou, assim, muito estranho. Além disso, os familiares e os amigos próximos, eles também negaram a possibilidade de ter sido um suicídio. Porque, além das marcas estarem no braço errado, parece que ele ligou pra mãe dele naquele mesmo dia expressando o quão feliz e ansioso e animado ele estava de debutar solo e o quão animado ele estava com essa nova fase da vida dele. Então, não parecia que ele estava a ponto de tirar a própria vida. A mãe dele também apontou outras coisas esquisitas, tipo o fato de que ele foi encontrado usando uma blusa longa e ela diz que o Kim Sun-jae nunca ia dormir com camisetas. Ele ou ia dormir sem camisa ou com regata. Então, isso somando ao fato de que o cabelo dele estava arrumado e ele ainda estava usando a maquiagem que ele usou no stage do dia anterior, ela acha que ele faleceu antes mesmo de ter ido dormir, né? Porque ele nunca iria dormir sem tirar a maquiagem. Mas, quem pode ter feito isso? Então, pra gente analisar os possíveis suspeitos desse caso, a gente tem que voltar atrás até a noite do dia 19 de novembro em que o Kim Sun-jae voltou do seu stage debut junto com o seu manager, sua namorada e seus dançarinos para o quarto de hotel onde eles teriam encontrado morto. Esse quarto de hotel, pelas descrições, ele era mais um apartamento. Mais como um Airbnb, sabe? Que tem uma sala de estar em comum e aí tinham os vários quartos onde os dançarinos e o Kim Sun-jae e o manager dormiriam lá naquela noite. Como estava todo mundo feliz, celebrando lá o debut do Kim Sun-jae, eles todos ficaram comemorando e bebendo umas cervejas lá na sala por um tempinho de noite. Depois de um tempo, os dançarinos foram dormir. Logo em seguida, o manager se levantou da sala, ele foi até a lavanderia, ligou a secadora para secar as roupas lá e foi dormir também, deixando apenas o Kim Sun-jae e a namorada dele na época lá na sala de estar. Então, vamos de primeiro e principal suspeito, a namorada. Nas notícias que eu encontrei, ela é apenas conhecida como Kim, então é assim que a gente vai chamar ela nesse vídeo. Ela não era uma celebridade, na verdade ela era uma estudante de medicina, o que aumentou ainda mais as suspeitas de que ela poderia ter o conhecimento anatômico do corpo humano e o conhecimento das substâncias para conseguir injetar, né? Já que ele foi encontrado com 28 marcas de seringa. Além do fato de que ela foi vista por algumas testemunhas literalmente comprando anestésico animal numa farmácia. Então, assim... Eu também li alguns relatos na internet falando dos comportamentos bizarros que essa namorada tinha. Só que eu não sei verificar se é tudo verdade, porque tava meio complicado de pesquisar sobre esse caso por causa das traduções difíceis. Dizem que ela matou o próprio cachorro e depois ela só substituiu o cachorro que ela tinha por um igualzinho da mesma raça. Tipo, quem faz isso? E a teoria é que ela acabou matando ele pra testar as substâncias que ela injetaria no futuro no Kim Soon-jae. Isso é tudo especulação, mas assim... Eu também entrei no Reddit e no Amino, que eu sei que não são as fontes mais confiáveis da história da humanidade, mas é o que temos. E parece que ela tinha um comportamento meio obsessivo com o Kim Soon-jae. Às vezes parecia até que ela era uma saseng, assim. Teve uma vez que ela gritou com os fãs porque ela tava com ciúmes da relação do Kim Soon-jae com os fãs, apesar de que, né, é o trabalho dele como idol. E dizem que também teve outra vez que ela literalmente amarrou o Kim Soon-jae na cama enquanto ele tava dormindo porque ela não queria que ele fizesse a programação de idol que ele tinha que fazer no dia. Não sei o que ele tinha que fazer, mas ela não queria e ela amarrou ele. O que é um comportamento extremamente preocupante. No começo do caso, a namorada foi realmente presa. No primeiro julgamento, ela tava sendo condenada à pena de morte. Essa era a máxima sentença que ela podia ter. E aí o advogado ou advogada do Kim Soon-jae apresentou o seguinte caso no primeiro julgamento. Ele ou ela acredita que a Kim ofereceu algum tipo de substância de relaxamento ou tipo substância para o desestresse pro Kim Soon-jae, já que ele tava super cansado depois do debut. E como ela é estudante de medicina, o Kim Soon-jae não desconfiou da namorada. Ele falou, não, injeta aí, você é médica, você sabe o que você tá falando. Então, ela injeta o anestésico animal que faz com que o Kim Soon-jae caia no sono. E logo em seguida, ela mistura esse analgésico com outras substâncias voltadas para eutanase animal. E a mistura dessas substâncias faz com que o Kim Soon-jae faleça de ataque cardíaco. Depois, ela vai para a lavanderia do apartamento para religar a secadora que o manager tinha ligado antes para abafar qualquer som que viesse da sala de estar. Essa última parte é porque um dos dançarinos que tava lá naquele dia diz ter visto a Kim indo para a lavanderia e ligando a secadora lá de madrugada por algum motivo sendo que o ciclo já tinha se encerrado. Tudo isso foi a teoria do advogado, né? Tipo, não tem como comprovar se foi realmente isso que aconteceu. Só que durante o segundo e o terceiro julgamento a Kim foi estranhamente absolvida de qualquer condenação por falta de evidências. Porque a testemunha principal do caso que tinha falado que a Kim realmente tinha comprado anestésico animal numa das farmácias em que essa pessoa trabalhava do nada ela falou não, eu não lembro de nada do que aconteceu então não foi isso não. Só que uma coisa que vocês precisam saber, amizades é que a Kim, ela era de uma família muito rica e poderosa. A família dela era dona de 10 farmácias diferentes lá na Coreia do Sul e ela tinha contatos até com políticos da época. Então surgiram muitas teorias de que ela teria movido alguns pauzinhos da justiça pra se livrar de qualquer condenação. Existem outros suspeitos? Não exatamente. A defesa, ou seja, a galera que tava representando a Kim nos julgamentos tentou culpar um dos dançarinos que tava lá naquela noite segundo a defesa essa pessoa tinha alguns problemas com o Kim Soon-Jae e tinha histórico de usar drogas. No dia seguinte da morte do Kim Soon-Jae parece que esse dançarino viajou pros Estados Unidos o que fez parecer, né, meio suspeito mas a justiça não levou essa acusação pra lugar nenhum. Esse ano deu 25 anos da morte do Kim Soon-Jae e esse mistério nunca foi solucionado de verdade. Pelo que eu li na internet até fecharam esse caso em setembro desse ano, 2020 mas eu não tenho certeza se isso é verdade. O público continua absolutamente indignado com esse caso especialmente porque ano passado, 2019 um programa chamado I Want to Know da SBS ele faria um especial contando sobre a história de vida e morte do Kim Soon-Jae só que esse episódio foi barrado de ia ao ar por ninguém menos, ninguém mais do que a namorada do Kim Soon-Jae daquela época. Ela impediu esse programa de ia ao ar e ela também tinha processado um médico analista que trabalhou no caso. Segundo o seu lápis, ela mudou de nome ela fez uma cirurgia super drástica no rosto pra mudar o rosto inteiro dela e hoje em dia ela tá trabalhando como dentista casada e super rica. Mas, né, a grande maioria do público acredita que na verdade ela é sim a culpada do assassinato do Kim Soon-Jae e que meio que ela tocou a vida a partir desses procedimentos médicos que ela tá se escondendo com uma nova identidade e que ela tá evitando ao máximo que esse caso volte à tona. Como eu falei antes, o Doo e o Kim Soon-Jae tiveram um impacto enorme na indústria do K-pop. Eles foram pioneiros da primeira geração e grupos como o BTS e o Monsta X fizeram apresentações cover das músicas do Kim Soon-Jae meio que pra celebrar o trabalho e o talento dele. O Lee Hyun-Do, que era a dupla e o melhor amigo do Kim Soon-Jae ele ficou extremamente abalado com essa situação. Ele fez várias entrevistas depois falando sobre o caso e também criou várias músicas inspiradas no seu melhor amigo. Eu li que um dia antes do Kim Soon-Jae debutar o Lee Hyun-Do, ele teve um sonho que envolvia os dois e que é... me deixa arrepiada. Muito estranho. No sonho, os dois terminam a programação que eles tinham naquele dia e alguns fãs se aproximam da dupla pra entregar flores. Só que todos os fãs vão só até o Lee Hyun-Do e entregam as flores pra ele enquanto o Kim Soon-Jae fica observando de longe sorrindo. Daí o Lee Hyun-Do, ele vai até o Kim Soon-Jae pra dividir algumas das flores que ele recebe dos fãs só que o Kim Soon-Jae, ele recusa as flores e ele diz tá tudo bem, vou receber milhares de flores amanhã. Ai, gente... E aí, amizades, o que vocês acharam sobre esse caso? O que vocês acharam sobre as evidências? Lembrando que é tudo especulação, então vamos manter, assim, muito respeito. Eu vou linkar todas as referências que eu usei pra esse vídeo bem como os covers do BTS e do Monsta X então se vocês quiserem prestigiar o trabalho do Kim Soon-Jae tá aí. Essa história de hoje foi o último true crime do nosso Akemi Wynn mas tem muita gente me falando pra tornar o nosso cafezinho investigativo num quadro fixo do canal. Então eu também quero saber de vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo pra criar, sei lá, um vídeo por mês sobre true crime lá na Coreia do Sul, na Ásia e assistam a minha playlist específica de true crime se vocês ainda não assistiram os dois últimos episódios. Obrigada por todo o carinho sempre significa muito pra mim todo esse apoio que vocês dão ao Akemi Wynn, a conteúdos novos porque nem sempre é muito, assim, intuitivo fazer conteúdos novos eu sempre tenho medo que vocês não vão gostar. Até o próximo vídeo, hat!